Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer pra vocês as melhores flechas que o Sova pode fazer no mapa Split. Durante o lançamento do Valorant Air aqui no Brasil e até mesmo quando teve lá o Closed Beta no NA, eu fiquei assistindo bastante stream, bastante campeonato, tentei aprender bastante do jogo e algumas coisas com o Sova eu consegui aprender e vou trazer pra vocês. Lembrando, não fui eu que inventei nenhuma dessas flechas, tá bom? A maioria, a maioria não todas, foi aprendendo com outros jogadores profissionais principalmente, mas eu acho legal trazer aqui pra vocês essas flechas pra que vocês consigam usar nas suas partidas agora que o servidor lançou. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal pra mais conteúdo não só de LoL, mas de Valorant também e claro, deixe nos seus comentários se você quer ver mais alguma flecha ou se você sabe alguma flecha também diferente dessas, beleza? Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá então galera, essa primeira flecha que eu até postei no Twitter, é bem bacana, aqui né, lembrando que são todas do mapa Split, você vem aqui na entrada da B, encosta aqui nessa máquina de refrigerante, aqui, vai mirar nessa ponte, nesse cano, um pouco pro lado, dá dois cliques nas cargas, né, dois ricochetes, segurar ao máximo e jogar, que aí ó, você vai ver, deixa eu colocar o fantasma, ela cai aqui ó, dentro da janela. É uma flecha muito boa pra vocês terem noção, encosta aqui, vem aqui, mira um pouco pro lado, duas cargas, peira a torre, coloca o fantasma, ela vem, rebate e cai lá dentro, é uma flecha muito boa pra você reconhecer quem está dentro ali do céu do B. Bom, a segunda flecha que eu quero mostrar pra vocês, ela é mais utilizada na defesa, ela é bem difícil, vamos ver se eu acerto. Você vem aqui nesses papéis aqui, tá vendo, dentro do bombsite B, vem nesses papéis, alinha com essa parede aqui ó, até o momento onde você fica nessa linha, nessa linha reta, tá vendo? Aí, alinhou, beleza, mira, deixa o mouse tudo pra baixo, pra você ter a linha, olha pra cima, olha, olha pra cima, mira mais ou menos aqui, tá vendo essa tábua? No finalzinho dela assim ó, coloca duas cargas e joga. Aí ela vai bater, vai dar um ricochete, deixa eu colocar o cheat. Na TV e... Acertei, cai aqui no meio, é uma flecha muito roubada pra você pegar toda a rota do meio, saindo aqui do bombsite B, esse fantasma ainda trava um pouco. Vou fazer de novo pra vocês verem, vou correndo lá na B, pra vocês terem noção. Encostou aqui, alinhou, um pouquinho pro lado, alinhou aqui a sua mira com o risco, olhou pra cima, duas cargas, carregou na saidinha dessa coisa aqui ó, virou, foi dar pra cima. Ela vai bater, vai rebater, e nessa rebatida, ela vai cair aqui ó, na rota do meio, bem no meio, rota não é long. No meio, pra tirar a visão e você ganhar a visão de todo mundo. Vamos lá então galera, a terceira flecha que eu vou fazer, ela é da entrada da B, pra cair lá da A, você vai subir nessa lixeira, pegar a sua pistola aqui assim ó, alinha aqui, tá vendo ó, aqui onde eu tô alinhado. Pega a flecha, um tapa só né, só um ricochete. Tá vendo que vai ter essa coisa branca, essa fresta aqui ó, vem da fresta pra direita, mira bem na frestinha, deixa a sua mira alinhada né, com essa parede branca aqui. E joga, e aí vocês vão ver no mapa ó, ela vai rebater, e vai cair aqui ó, na rampa da A, tá vendo, ela consegue ter toda a visão. Vou fazer de novo né, alinhado, a gente vem pra cá, joga, e opa, acho que eu pulei, acho que eu trolei. Alinhado, vira, joga, pra que deu certo. Vem aqui, coloca o cheat, rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 aqui ó, tá vendo, e ela consegue enxergar toda a parte da rampa, também é uma flecha muito forte. Bom, vamos lá galera, outra flecha, ela vem aqui ó, do céu, vai subir aqui em cima, tá vendo, pá, subir embaixo não dá. Vai alinhar o seu corpo com sua mira aqui, tá vendo, vai mirar aqui em cima, ela não tem uma linha aqui meio que invisível, é difícil de ver. Carrega tudo, sobe por essa linha, até chegar aqui, na mira da outra linha, joga, e espera, sem rebater, sem nada. Ela vai cair aqui ó, no link B, e vai dar visão de quem tá entrando no mercado aqui né, no japonês, sei lá como vocês chamam isso. É uma flecha muito boa também. Vamos lá galera, mais uma flecha que eu vou ensinar pra vocês, é aqui ó, tá, na rampa do A, pra você usar essa flecha lá no B, é uma flecha bem legal também. Você vem encostado na parede, certo, e vem mirando aqui até aparecer um guindaste, tá vendo que tem dois pinos. Deixa aparecendo só um pino mesmo assim ó, na direita, aqui ó, tá vendo, só aparecendo esse pino. Você vai mirar nele aqui, bem pra direitinha, tá, dele, sobe até o guindaste, aqui ó, mira nele no guindaste, deixa a mira fechada nesse ferro do guindaste, uma rebatida, carrega até o final e solta. A ideia é que ele rebata e caia aqui, na entrada do saguão B, tá aí. Vamos fazer de novo, que eu vou lá com o meu fantasma pra vocês verem. Pega, rebate, solta e caiu aqui. Dá a visão de toda essa entrada do mapa, também é muito boa. Bom, outra flecha pra quem tá atacando, que é uma flecha ainda mais rápida do que aquela primeira que eu mostrei. Você vem aqui ó, encosta nessa parede, tá vendo, mira nessa quina do prédio e carrega até a metade. E aí você vai lá, acho que eu carreguei demais. Tá aqui ó, ela cai aqui. É mais simples do que aquela que eu mostrei e ela cai e dá visão de todo mundo que tá aqui dentro. Ela não cai tão aqui, né, quanto a outra, ela cai mais aqui atrás, mas também é uma flecha muito buena pra você aprender. Vamos lá galera, mais uma flecha que eu vou ensinar pra vocês. Vem aqui, né, que eu aprendi aí. Vem aqui da base dos defensores, no caso. Então nesse portão, você vai vir nesse portão. Você vai vir aqui nessa, tá vendo essa linha, essa sombra? Você vem aqui e bate na sombra, com ela alinhada. Bateu na sombra, você vai andar um pouquinho pra esquerda até a sua mira alinhar com essa outra, aqui ó, com essa outra risca que tem aqui, beleza? Alinhou, puxa o arco. Tá vendo esses três negócios do prédio aqui pra esquerda? Você mira nessa frestinha aqui ó, desse prédio. Arrasta e vai subindo, 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 até passar um pouquinho do fio. Passou um pouquinho do fio, você solta. Se eu acertei, você vai falar, nossa titinha aqui roubada. Vamos ver. Tá vendo? Você consegue pegar todo mundo entrando desse lado dos atacantes. É muito legal. Vamos lá, última flecha então que eu vou trabalhar e mostrar pra vocês aqui ó. Encosta na parede aqui, encosta, e vai até esse balcão. Bateu no balcão, se mira pra esse outdoor, mira aqui na risca azul, carrega, uma rebatida, mira na pontinha da risca azul e solta. Vai pegar, rebater, e vai cair ali na rama. Soltar de novo e vou lá com o bot pra vocês verem ó. Uma rebatida, mirou, soltou. Ela cai aqui, e ela detecta todo mundo que tem aqui, que tá aqui, marcando. É uma flecha simples, boa e fácil pra você poder detectar os inimigos. Bom galera, essas foram algumas flechas aí que eu acabei aprendendo, né, por acompanhar lives e assistir os jogadores e campeonatos e etc. Quero passar um pouco desse conhecimento que eu adquiri pra vocês. Lembrando que eu não inventei nenhuma dessas, eu só aprendi, tô passando pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, com outros campeões, outros agentes, ah, as melhores smokes do homem, ou as melhores smokes da Jet, os melhores pulos que a Jet pode dar, coisas desse tipo, vocês me falam aqui nos comentários que eu vou tentar trazer mais pra vocês do Valorant, beleza? Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos pra mostrar todas essas flechas maravilhosas que o Soma pode fazer. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Obrigado!